Prontos? Ok Transforma num... Transforma nisso aí Bom, a série de vídeos que a gente vai fazer A série de vídeos que a gente vai fazer react aqui, que são 3 vídeos no caso Se chamam Resident Evil 2 mais 500% com as animações faciais Eu tipo, oi? Eu tô muito curioso porque essa Thumbnail tá muito engraçada Como assim 500% cara? 500% eu chego Eu também não entendi, eu quero ouvir pra entender Eu quero abrir o vídeo, daqui a começo do vídeo você vai entender Bom, aqui já tá nos escalas, quem vai fazer a contagem dessa vez? Que foi, velho? Se quiser eu faço Eu não entendo, mas aí vai É... no já 3, 2, 1, já Foi Sou feito 3, 2, 1 3, 2, 1 Que isso? Só repara no rosto Primeira coisa que... Nossa! Nossa o Barbie Ele parece um Nemesis, Viano Parece aquele bicho malonese Olha os olhinhos Olha os olhinhos Olha os olhinhos Caralho, velho Nosso Parece que eu vou uma patada, velho Essa cara que filha da puta Nossa! Nós não podemos deixar isso Não 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 Eu falei que... Falei que isso não me apressou Eu não entendo Eu não vou deixar você, Marvin Ah não, não Marvin Que que aparelho Que que aparelho? Oh? No! Caralho! No! Esse zonho Olha esse... Caralho! Não! A tua suído, Piano Caralho! Caralho, velho Nossa, Armin Armin Cadê o cara? Eu tento, Leon Mas eu poderia parar Eu não posso viver Eu não posso viver Eu não posso viver Deixa eu tentar arrumar isso Perfeito Ele botou uma foto Arma voando Mano, que que é isso que eu tô vendo, cara? E o cara tá ali Fazendo amor O cara tá lá sendo possuído, velho Olha essa porra, mano Olha lá atrás O Brasil Ah não, velho Mano, na moral Melhor... Para pro próximo Para pro próximo Para pro próximo Ó, como a gente disse Tem... São três vídeos no caso, né? Não é um vídeo só, são três Essa aqui é a parte dois E parece que já tem um comentário aqui de cara Eu me pergunto O que... O que parecia O que iria parecer a facião A animação facial 500% Com aquele cara na Na sala da prisão Cabeça explodida? Cê vai entender Cê vai entender quando cê vê a cena Bom, quem faz a contagem então desse segundo Tá, eu faço de novo Tá bom, faz Então tá, eu vou ficar No já 3... 2... 1... Já Fai 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 Olha a música Fai 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 Caralho, véio. Nossa, é resistente! Como que o cara faz essa porra, véio? Era o bigode, né? Ele tava fumando, cara. Era o bigodinho, viado. Olha esse nariz dele. Olha essa porcuna, gente! Olha essa porcuna! Mano, o Leon parece um asiático, véio, com esses olhinhos assim puxando. Meu Deus! O que? O que está acontecendo? Vamos, não seja um assalto! Você precisa disso! Olha esse pinço, véio! Não! Eita porra! Meu Deus! What the fuck? Oh meu Deus! Cadê? Oxi! Mano! Na moral! Oxi! Porque ainda tá normal! Mano! Porque ainda tá normal! Eu não sei! Isso aqui tá muito demente! Eu tô adorando isso! O que que tava falando aí? Eu me pergunto como seria a cena onde... Nossa! Que ainda o Leon se beijam e ia ficar com essas animações... Não! Não! Olha a thumbnail da terceira! Como ele falou que ele já tinha visto os dois primeiros vídeos! Esse foi o que você não viu! Esse não! Esse não! Olha a thumbnail da terceira! Tá bizarra, véio! A thumbnail da terceira é a mais bizarra, véio! Caralho! Me pergunto como seria a cena que o Leon e a Ada se beijam... Se beijam... É... Como ela seria no 500%... A animação de 500%! Caralho! Imagina um beijo dessas bocas, cara! Eu quero ver esse beijo, mano! Vamos lá! Vai ser canibalismo isso! Quem conta agora? Deixa o... Deixa o Jojo Khan contar, véio! Ele é bom, ele é bom! Tá bom! Vou já! Esse eu tô com medo! Tá! Três! Dois! Um! Já! Foi! Olha esse nó! Isso! É um animação! Não! Não! Ok! 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 Esse cara é mais, véio! Nossa! Nossa! Noooosss! Olha a saída! Mano, tá meto em uma saída, véio! Caralho! Parece o demônio, véio! Parece... Parece a Samara, cuzão! Trust me! Nossa! Tá contigo que negócio fodido, véio! Parece que o Leon... Parece que o Leon... Chupou limão, cara! Chupou limão, cara! Chupou limão, cara! Chupou limão, por causa desse jeito... Parece que ele chutou, sei lá, véio! O limonheiro inteiro, véio! NOOOOO! Nossa! Meu Deus do Cristo! Eu espero que esse caso seja a última esperança que eu tenho! Eu não vou só deixar você aqui, mas o que se você fosse... Atendi! Ok! 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 Então... O bicho bugou ainda mais a cara deles, cara! O bicho bugou ainda mais a cara deles, cara! Eu acho que eles são mais infecciosos e radioativos que os zumbis! O zumbi, mano, é uma maravilha perto dessa bugada! NOOOOO! Please, we don't have much time! You're gonna need this! Meu Deus, véio! Isso quase chegou a dar medo! Tô com medo real, véio! Essa porra! Caraca! Esquizofrenia! 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 Tá normal! Tá estranho ver ele normal! Ué! Não! Esse cara, mano! Esse cara é mais, véio! Entendi! Mano, na moral... Esquizofrenia! Esse foi... Esse foi um dos melhores videos! Esse foi o vídeo mais engraçado! Nossa! Tem um cara comentando aqui! Apenas... Mano, por favor! Coloca toda a cutscene em 500% com animação facial, véio! Imagina o jogo inteiro assim, véio! Esse é o passado inteiro morrendo, véio! Mas é o Mr. X, assim! Imagina a Sherry, assim, véio! Mano, imagina o zumbi, mano! Comendo aquela carninha grande e gostosa, véio! Pogado, véio! Ele vai estar comendo a carne e a carne vai atravessar a nuca dele! Que delícia, cara! Que delícia esse vídeo, mano! Na moral, véio!